Quando estava triste o meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção Aê mulher, tá na hora de parar de sofrer, pô Pra cretina que tão carente Vem ser feliz com os achos da putaria Final de semana vai ter baile pra alegria das mulher Bandido armado, bem trajado É tudo que elas querem Pode falar que o Taitá é o cabaré Pode falar que o Taitá é o cabaré Pode falar que o Taitá é o cabaré Final de semana vai ter baile pra alegria das mulher Bandido armado, bem trajado É tudo que elas querem Pra aproveitar que tu tá embrasada Eu vou te fazer um pedido Pra aproveitar que tu tá na onda Eu vou te fazer um pedido Um pedido é um pedido Um pedido é um pedido Senta na piroca criminosa de marido Taitá na piroca criminosa de marido H-H-H-N da Alvorada, certo? Guarda esse nome aí É o H-N Tropa do gordão Tropa do gordão Estila K-47 É uma atrás da outra Quando estava testinho no meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção Aê mulher, tá na hora de parar de sofrer, pô Parcretina que tão carente Vem ser feliz com o exacho da putaria Final de semana vai ter baile pra alegria das mulher Bandido armado, bem trajado É tudo que elas querem Aproveitar que tu tá embrasada Eu vou te fazer um pedido Pra aproveitar que tu tá na onda Eu vou te fazer um pedido Um pedido é um pedido Um pedido é um pedido Senta na piroca criminosa de marido Tenta na piroca criminosa de marido H-H-N da Alvorada, certo? Guarda esse nome aí É o H-N Tropa do gordão Tropa do gordão Estila K-47 É uma atrás da outra Quando o PH chega no YouTube, fudeu